Oi meninas, ei meninois, bom, eu estou aqui com um vídeo pra vocês, eu vou arrumar o meu quarto, gente, porque o meu quarto tá uma bagunça do caramba. Eu preciso arrumar ele, por mais que eu esteja em processo de reforma do meu quarto, isso não quer dizer que eu vou deixar o quartinho que eu tenho agora tudo que é gado, não é mesmo? É história ou é vídeo? É vídeo? Mostra a penteadeira. Mostra ali, cara. Mas eu viajei, eu tenho mais... Aí sabe o que ela fala? Depois que ela deixa a penteadeira toda bagunçada, aí sabe o que ela fala? Eu vou gravar arrumando a penteadeira. Vai agora gravar arrumando a penteadeira. Aliás, eu vou ficar gravando a história aqui. Não, é porque, gente, foi o seguinte, eu fui viajar e tal, viajar pra kitnet de youtubers e tudo mais. O que aconteceu? Na hora que eu voltei, a minha mãe viu que eu estava com uma necessaire cheia de maquiagem, eu falei, mãe, deixa a necessaire no canto que eu vou guardar a porqueria da maquiagem. Sabe o que ela fez? Ela tirou tudo da minha necessaire e colocou em cima da minha... Eu falei pra ela... Você tá sem voz. Eu tô sem voz. Eu falei pra ela, eu falei, mãe, não tira as coisas da necessaire que quando eu for guardar, eu vou guardar direto. Aí, olha o que ela fez. E aí, gente, olha a situação que ficou isso aqui. Porque aí, ontem eu me maquiei, eu gravei um serrano comigo, e ficou pior ainda, cara. Cara, eu falei, mãe, deixa as coisas tudo na necessaire, tava tudo dentro dessa necessaire aqui. Gente, já tem uma calcinha no chão, eu tô guardada. Falei, mãe, deixa tudo na necessaire que quando eu for gravar amanhã, eu vou guardar tudo. Ela botou tudo aqui em cima, tem até repelente aqui em cima, gente. Ela botou tudo aqui em cima, e ficou um calc, ficou uma bagunça. Mas, enfim. E acontece que eu tô sem cama, então eu não tô dormindo na cama da minha mãe. Porque esse colchão aqui, ele tá me dando uma dor na coluna, que eu tô ficando toda torta. Tô sem cama, eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida, entendeu? Eu só quero reformar esse quarto logo. Inclusive, a minha escrivaninha já era pra ter chegado, porque já passou o maior tempo que eu fiz uma parceria. E até agora, acho que eles falaram que ia chegar, ah, de 30 dias úteis, não sei o quê, 30 dias. Na casa da Black Friday, eu entendi, mas eu vou mandar mensagem, não ficou branco, que ainda não chegou. Eu quero tirar essa escrivaninha daqui, porque como eu já disse, eu vou tirar essa escrivaninha daqui. Vou tirar isso aqui, vou trocar o armário, vou tirar isso aqui, vou trocar agora a penteadeira também. Enfim, esse vídeo arrumou no quarto, não é da reforma, né? Eu sei que ninguém liga. Mas eu vou mostrar só como é que tá o estado do meu quarto, pra vocês terem uma noção. E ignora que eu tô sem voz, tá? Finge que eu tô com a minha voz normal. Mas olha só, a minha escrivaninha tá uma bagunça, fora que ela tá cheia de poeira. Tô pra apresentar que ela é limpada. A minha penteadeira nem se fala. A minha mala, eu tenho que desfazer também. Nem se fala que eu odeio desfazer mala. A pior parte de viajar é desfazer mala. Tem tênis jogado aqui, meu diólogo tá todo jogado, gente, que eu cheguei ontem muito cansada. Tem essa caixa aqui, que foi a caixa da surpresa que o Rafael me deu, olha, que tá cheio de doce aqui dentro também. Meu armário tá uma bagunça, minha cama tá uma bagunça. Tá tudo uma bagunça e a gente vai arrumar tudo junto agora. Gente, vou arrumar agora aqui a minha escrivaninha. Como eu disse pra vocês, eu quero mudar a escrivaninha. Vou tirá-la daqui, vou trocar por outra. E sério, olha só, aqui eu tô com um pochete ainda de coisa que eu levei lá pra kitnet. Remédio de cabeça, fone de ouvido, bala e 10 centavos. Tô rica. 10 centavos que eu roubei do carro do Vinícius, que você vai saber quando ele vê esse vídeo. Enfim, eu vou levar isso aqui lá pra cozinha e vou guardar esse fone aqui na minha gaveta. Porque, né, não sou obrigada. Tá a minha carteira aqui ontem também que eu saí. Tem máscara, tem bolsinha do tripé que não era pra estar aqui. Tem minha câmera. Olha, gente, tá o ócio aqui. Então eu vou tirar tudo que vem aqui em cima, vou passar um produtinho e vou limpar. Tchau. 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 E aí, gente, que calor que tá aqui, vocês não tão entendendo, vocês não têm noção. Tô doida pra tomar um banho, mas arrumei agora. Aqui é a minha escrivaninha e eu dei uma limpada só no caso desse móvel aqui. Agora eu vou dar uma arrumada na minha cama, que assim, não tem muito como arrumar porque não tem cama, né? É só colchão mesmo no chão. Dá até preguiça de forrar porque tá no chão mesmo, então já tem aquela impressão de que tá tudo cagado. Mas eu vou dar uma organizada aqui e aí depois eu vou deixar por último essa parte aqui que vai ser a mais chata, que é a da penteadeira. Tô com uma preguiça do caramba. E aí, sabe o que eu vim ouvindo minha música? Eu tô com muita luz, gente, não tem noção. Tô com uma suada. Eu dei uma organizada aqui no canto, que tinha uns biquinis jogados e tal. Tinha uns sacos aqui também, dei uma organizada. Aqui é a minha cama, eu arrumei como eu mostrei pra vocês. E agora eu vou começar a arrumar aqui minha penteadeira, que eu já dei uma arrumada. Tava ouvindo aqui minhas músicas e tudo que eu esqueci de botar pra gravar. E, enfim, é isso. Agora eu vou dar uma arrumada aqui na penteadeira, vou deixar um time-lapse. É pra vocês verem enquanto eu limpo minha penteadeira. Tirar tudo de cima. Vou dar aquela limpada, aquela coisinha geral assim porque tá podre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, acabei de arrumar o quarto. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Olha, eu cansei, viu? Cansei. Minha mãe já até almoçou. Eu tô aqui ainda, cheia de fome, sem banho. Né, mamãe? Eu ainda tava até almoçando, não terminei agora. Tá, mas vai dar três horas já tarde. Acabei tudo. O que é isso? Gente, demorou aqui umas duas horas eu acho pra arrumar tudo. Mas é que eu sou muito articulada, sério. Eu arrumo, quando eu tô pra arrumar alguma coisa, eu arrumo muito rápido. Mas coisas que eu ainda deixei. Ainda deixei a caixa do Rafael aqui com os doces, porque eu ainda tô comendo. Deixei a caixa fora do lugar, porque tá carregando. Deixei meu notebook aqui todo cagado. Deixei essas caixas aqui que eu tenho que guardar, porque eu acho que eu vou deixar na parte de cima do armário. Só que como eu vou me desfazer do armário, eu não sei o que eu vou fazer. Não limpei essa aqui, porque eu já limpei esse aqui tem o quê? Menos de um mês. Mas desde empurrada, eu empurra toda hora. E eu limpo pelo menos uma vez por um mês. E sei lá, ficou meu rassalzinho aqui, ele bagunça tudo, gente. Que faz sacanagem. Ele bagunça. Mas é isso, vou mostrar como que ficou. Eu aproveitei pra poder tirar um DVD aqui da Barbie. Aquele DVD, tipo aquele aparelho mesmo de DVD. Como eu não vou usar mais, hoje eu não uso isso, dá pra enfiar CD em qualquer lugar. Quase não se usa CD. Eu deixei aqui a bateria da câmera carregando, as coisinhas da luz de LED. Aqui do lado tá igual mesmo, junto com a minha escova de cabelo e coisa de cabelo. Por isso que eu comprei, eu disse no Diário de Reforma, que eu comprei uma penteadeira nova. Que vai ter mais gavetas, porque eu vou poder colocar numa gaveta. Minha chapinha, meu secador, enfim. Poder me organizar melhor. Aqui, olha, eu organizei toda a penteadeira. Deixei ela assim. As gavetas ainda estão um pouco bagunçadas. Tá tudo mais ou menos. Mas eu não vou ficar arrumando toda hora, porque eu sei que vai bagunçar de novo. Então, só queria limpar aqui em cima. Aqui na minha escrivaninha, também tá desse jeito. Deixei no YouTube aqui que eu vou usar ele agora. Pra passar uns vídeos pra mandar pro editor e tudo mais. Enfim, ficou desse jeito aí. Eu joguei muita folha fora, tá vendo? Aqueles são todas folhas usadas dos cadernos que eu usei esse ano na escola. Separei alguns pra dar e tal. Perguntei pra minha amiga se ela quer. E aqui eu dei só aquela limparada ali geral. Mas como eu já disse, esse móvel vai sair do meu quarto. Esse móvel vai sair do meu quarto. Vou trocar a penteadeira. E vou trocar a escrivaninha. E vou trocar a cama. Então, esse quarto aqui vai ficar totalmente diferente. Não sei quando. Não sei quando. Mas até janeiro, assim, a gente já vai tá reformando tudo direitinho. Mas aí, ficou assim. Então, foi esse vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas minhas redes sociais que eu vou deixar aí na tela. Meu Instagram, que é arrobabelamadaoficial. Meu TikTok, que também é arrobabelamadaoficial. Também acompanha por lá, porque eu sempre posto todos os dias. No Instagram, eu posto várias stories, várias fotos no feed. Mostro meu dia a dia mesmo. E posto todos os dias, né? Quem sabe um dia, ano que vem, eu posto todos os dias aqui no YouTube. Não sei. Enfim, deixa o like aí. Se inscreve aqui pra gente bater 2 milhões de inscritos. Que falta pouco, falta menos de 100 mil. Então, vamos bater logo. Um beijão pra vocês e tchau, tchau.